Girma todos os tracons dancós E fer-me a l'amor, a boca, a pó Troar-se o porco Poupar-me sobre o marinho E esse rincar a bolsa em um cheiro feliz E as vorais fantasmas E não saber que há A ver a vida está A ver a vida só A ver a fonte igual a absoluta E não me A ser vez mora prover Deixar-me no pel moment Reconéixer que em faz falta i suar Deixar-me a fer-nos sentits Escavar-me entre tants moixis I poder parar com de dins de la nit amb tu Prendre consciència del temps Diz-me a fer-nos para sempre Diz-me a fer-nos sentits 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 Diz-me a fer-nos sentits